Mingão foi presa, tomo ataque! Ajeitou, bateu, golaço! GOOOOOOOL! Chega junto que eu vou lançar a braba! Técnico Renato Gaúcho aprova a contratação de volante Thiago Mendes e jogador aguarda o desfecho da negociação entre Flamengo e Lyon. Vou trazer todos os detalhes. Clube inova mais uma vez e está vendendo exame de Covid-19. Isto mesmo, vou explicar. Gabigol pode derrubar mais um recorde no futebol brasileiro e atacante do Sub-20 pode disputar a Série B. E todos os detalhes do Flamengo em Brasília para Libertadores. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora é tudo nosso. Já chega largando aquele like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, ó, o link tá aqui, mas vamos lá com a informação. Assista este vídeo até o final. Flamengo que chegou no início da madrugada à capital federal e na tarde desta segunda-feira já treinou no CT do Brasiliense em Brasília na preparação para a partida com o Defensa e Justiça na próxima quarta-feira no jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Lembrando que o Flamengo venceu na ida por 1x0, cabe, portanto, apenas um empate para que o Flamengo carimbe a classificação para as quartas de final e avance para enfrentar a Olímpia ou Internacional. E o clube, mais uma vez, inovou no sentido de que houve diversos problemas com relação à Comebol e várias pessoas, vários convidados, por exemplo, na Copa América, não conseguiram assistir a partida porque simplesmente não tiveram seus exames aprovados muitas vezes por suspeita de fraude ou porque os laboratórios não eram credenciados. Aliás, o próprio prefeito Eduardo Paes, que tem uma má vontade severa com o Flamengo, alegou este um dos motivos para não abrir a presença de público nos Jogos do Rubro Negro pelo Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil, por exemplo. Eis que o Flamengo procurou diversas dezenas de laboratórios credenciados no Distrito Federal para disponibilizar exames de Covid-19 para os torcedores que pretendem adquirir os ingressos para acompanhar a partida. A menos que esteja imunizado, ou seja, com a segunda dose da vacina, ou com a vacina que necessita apenas de dose única, o torcedor vai ter que apresentar um exame recente, datando desta segunda-feira até o dia do jogo. Eu, por exemplo, vou ter que fazer no dia do jogo o exame para constatar que realmente não está no exame, tem que detectar negativo. E, portanto, o Flamengo está oferecendo esse exame em convênio com esses laboratórios e por metade do valor praticado no mercado. Não deixa de ser aí uma grande iniciativa do Flamengo para facilitar o acesso e tentar se antecipar aos problemas que podem acontecer na entrada de torcedores ou não nesta partida. Mas e você? O que acha dessa iniciativa do Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, está vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Megão. E Gabriel Barbosa pode, mais uma vez, escrever o seu nome no futebol brasileiro, derrubando mais um recorde, já foram vários, né? A questão de ser artilheiro do Brasil com um número expressivo de gols, artilheiro do Campeonato Brasileiro, por pouco não foi artilheiro três vezes consecutivas da competição, faltou pouco, mas de qualquer forma ele tem aí um outro recorde, um outro tabu a derrubar. O de jogador que pode chegar mais cedo aos 100 gols pelo Campeonato Brasileiro. Esta marca atualmente é do vascaíno, Roberto Dinamite, que aos 26 anos chegou a esta condição. Se o Gabigol mantiver esse negócio aí de três gols por jogo, vai chegar rápido, mas claro, será muito difícil. De qualquer forma, se ele conseguir a performance de 2019 e mesmo 2020, quando ele não apresentou a mesma sequência, mas ainda assim marcou o número expressivo de gols, é possível sim que o jogador possa chegar a esta marca ao final da competição. E claro, se ele continuar fazendo gols em profusão, vai também ajudar o Flamengo a conseguir o seu feito de um tricampeonato, um terceiro título consecutivo. O rubro-negro que detém os títulos brasileiros dos dois últimos anos. Mas fato é que isso realmente é possível de acontecer e o atleta também vive essa grande expectativa de quem sabe, mais uma vez, brigar pela artilharia do Brasileirão e quem sabe colocando essa marca. Lógico que ele pode chegar a isso não só com os gols que tem pelo Flamengo, mas também com os gols assinalados pelo Santos. Eu particularmente acredito que ele pode chegar. Lembrando que pelo Flamengo ele já tem 88 gols em 119 partidas, uma impressionante média de 1,8 gol por jogo. Olha, é muita coisa, quase um gol a cada partida. E você, o que acha? Ele pode chegar a esse defeito? Deixe abaixo a sua opinião e antes da gente partir para o próximo assunto. Se você tem precatórios a receber dos governos, federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E o Náutico fez uma consulta ao Flamengo sobre a possibilidade da liberação do atacante Tiaguinho. O jogador revelado pelo próprio Náutico participou da campanha vitoriosa da volta à Série B em 2019, depois foi negociado ao Flamengo por 7 milhões de reais. Desde então ele não tem tido muitas oportunidades na equipe principal. Foram apenas 5 jogos no time de cima e todos eles no Campeonato Carioca, quando o time principal do Flamengo ainda estava de férias após a conquista do octacampeonato brasileiro. O jogador que vem sendo utilizado na categoria sub-20. E o Náutico acha que seria um jogador interessante. O Náutico vem fazendo boa campanha na Série B e firme na luta para retornar à elite do futebol brasileiro em 2022. Vale destacar que ele chegou a ser, no ano passado, emprestado para o próprio Náutico. No entanto, já com aquela coisa, subiu a cabeça o negócio de ser jogador do Flamengo. E muita gente da imprensa, muitos colegas da imprensa pernambucana, chegaram a noticiar excessos no comportamento extracampo do jogador. Que não apresentou o mesmo desempenho, né? Quando da sua passagem, ainda mais novo, pelo próprio Timbu. E acabou sendo devolvido ao Flamengo até em solicitação do próprio Rubro Negro. Naquele problema em que ocorreu um surto de Covid. E aí o jogador foi pedido a sua devolução. Mas fato é que, mesmo assim, o Náutico quer a sua contratação novamente. E você, o que faria? Liberaria o Tiaguinho, já que ele não vem sendo utilizado sequer, figurando no banco de reservas, na categoria principal? Seria uma boa para o jogador que já conhece o Timbu? Deixe abaixo aqui o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, Se você procura um plano de saúde que caiba no seu bolso e tenha qualidade, vá até o link na descrição, preenche o formulário e o consultor entrará em contato. E não esqueci de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E o Flamengo que vive a expectativa da contratação do volante Thiago Mendes. Aliás, as tratativas entre Flamengo e Lyon avançaram bastante. E agora estão nos detalhes. Como, por exemplo, o Lyon quer uma obrigação de compra. Lógico, o jogador cumprindo determinadas metas, alcançando determinado desempenho. O Flamengo é muito relutante para aceitar. Mas uma situação acabou pendendo positivamente para que o Flamengo se dedique ainda mais para a concretização deste negócio. O técnico Renato Gaúcho, em conversas com a diretoria do Flamengo, aprovou o nome do jogador. Acredita que Thiago Mendes tem qualidade e gostaria da contratação deste atleta. E mais, pediu ao Flamengo o máximo esforço para que consiga chegar a termo com o Juninho Pernambucano, que é manager do clube francês. O Lyon quer colocar, quer fixar um valor de 10 milhões de euros para aquisição de 50% dos direitos econômicos do atleta ao final do período de empréstimo, caso o jogador alcance um determinado número de partidas ou um determinado número de minutos em campo. E é justamente isso que o Flamengo está tentando definir. Está tentando jogar no máximo possível, o mais alto possível, para que se torne, vamos dizer assim, até uma meta inalcançável. E dessa forma, a obrigação não se concretize e o Flamengo tem apenas a opção de compra neste valor que será determinado, 10 milhões de euros, se realmente o jogador fizer jus a este esforço do rubro negro. Mas, pelo menos, a boa notícia é que os franceses estão muito propensos mesmo a liberar o Thiago Mendes, já que ele não foi colocado na categoria principal, ele foi incorporado ao time B do Lyon, inclusive fez um amistoso contra um clube inexpressivo da quarta divisão do futebol francês e, pelo menos, a intenção dos franceses é que ele realmente não faz parte dos planos do técnico do Lyon para a próxima temporada, o que deixa muito bem claro que o atleta realmente está na prateleira e o Flamengo está bastante adiantado em utilizar o jogador. Sua própria família também está nessa expectativa, usando muito a rede social para divulgar os preparativos do retorno ao Brasil e, pelo menos, internamente, nos bastidores estão todos confiantes de que haja um final feliz com relação à contratação do Thiago Mendes e que o jogador seja anunciado nos próximos dias como o sucessor, vamos dizer assim, substituto a saída do Gerson, lógico, aí resguardadas as devidas proporções. E você, o que acha da contratação do Thiago Mendes? também está confiante? Ou você não gostaria da contratação do jogador? Você concorda ou discorda com o Renato Gaúcho de que o Thiago Mendes é importante para a equipe? Deixe abaixo o seu comentário. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem o aplicativo, vai ter o link que está aqui na descrição e siga-nos. Você gosta, né, das taças que aparecem aqui no meu cenário? Então, você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com o meu amigo Jarvas das Taças. Os contatos para falar com ele, incluindo o Zap, estão aqui, ó, na descrição do vídeo. E não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou deste vídeo? Compartilhe com a galera. Mas não vá embora. Está vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Mas este é o Mengão.